O mundo se mobiliza pela paz. Devido aos conflitos armados entre Rússia e Ucrânia, os apelos de oração têm sido constantes. Para o próximo dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco convida crentes e não-crentes a uma jornada de jejum pela paz. No final de sua última audiência geral, lamentou que, apesar dos esforços diplomáticos das últimas semanas, cenários cada vez mais alarmantes estão a abrir-se. Apelo a todos aqueles que têm responsabilidade política para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é Deus da paz e não da guerra. Que o Pai de todos, não só de alguns, que nos quer irmãos e não inimigos, peço a todas as partes envolvidas para que se abstenham de qualquer ação que provoque ainda mais sofrimentos às populações. O ucraniano padre Nathanael, que assiste a comunidade ucraniana do Patriarcado de Lisboa, relata que as notícias que chegam de seu país deixam-no preocupado, assim como as fake news que acabam por confundir as pessoas. Ele recorda também que este estado de guerra já se vive há oito anos na parte oriental do país. O meu povo já passou por muito. Já muitos anticorpos são criados. A guerra não começou há dois meses, ou um mês e meio, ou em abril do ano passado. A guerra já começou há oito anos na minha terra. E havia outras. O sacerdote que pertence à Ordem de São Basílio e foi ordenado na Igreja Ucraniana greco-católica, alegra-se com apoio e mobilização de oração por parte da população portuguesa, igreja e instituições. Ressalta ainda as declarações do arcebispo da Igreja greco-católica ucraniana e de sacerdotes presentes na região. Eles comunicaram que não deixarão o seu povo. Estes apoios todos fazem uma rede, juntamente com a oração, fazem uma rede, não só que em Portugal também, graças a Deus, mas pelo mundo fora. E isso faz imensa diferença. Com as memórias de Irmã Lúcia, tanto em ucraniano como em russo, Padre Natanael enfatiza que acredita no poder da oração. Para nós cristãos, paz, verdade, amor não são palavras, palavras vagas. A pessoa tem nome, é Nosso Senhor. E é por Ele, só por Ele e com Ele é que podemos construir a paz. Pela conversão da mensagem de fato, conversão, penitência tão necessária nestes dias que o meu povo está a fazer, de joelhos, no gelo, na neve, todos os dias. A pessoa tem o meu povo está a fazer, a pessoa tem a ver, Amém.